Música Os pneus surgiam a partir da viagem pré-pintura, da nossa orientadora, que viu que o maior problema da cidade de Soclagem, tudo assim, era o pneu, que não tinha o que fazer com o descarte, então tem um galpão aqui gigantesco com uma montanha de pneus, fora os que tem nas borracharias e tudo, então a gente começou a pensar como reutilizar esses pneus. Atendendo a um problema do município, nós resolvemos trabalhar pneus. O mérito todo dos alunos, os alunos da USP fizeram uma pesquisa onde poderia ser aplicado o pneu. Então mobiliário é um deles, parquinho infantil é outro e a horta é a terceira oficina usando pneus. Essa horta consiste de utilizar pneus reciclados, pneus reciclados não, pneus que foram descartados, nós estamos dando um novo fim para ele, ao invés do descarte nós usamos ele como simplesmente um vaso, vamos dizer assim. e esses pneus foram pintados pelas crianças da comunidade e assim eles se identificam com o que fizeram, ou seja, cada vasinho desse é uma colaboração de cada uma das crianças e é esse espírito que a gente quis trazer aqui para a comunidade, porque com o apoio das próprias crianças acho que a gente consegue manter essa horta aqui para o futuro. Tchau!